A bruxa é um dos killers mais letais do DBD, e ela também é o segundo killer menos utilizado do jogo. Então, se ela é tão forte assim, por que diabos que ninguém joga com a pobre bruxa? Eu não sei você, xablauzinho, mas eu, pessoalmente, eu quase nunca encontro uma bruxa nas minhas partidas, então eu fiz o que qualquer pessoa Sam faria. Eu fui logo dar uma olhada nas tabelas da Behavior, e segundo os dados de 2021, ela era o terceiro killer menos utilizado do jogo, atrás apenas do Freddy e, claro, os gêmeos. Mesmo ela estando entre os sete killers que mais matam do jogo. E segundo o novo site que armazena as estatísticas dos jogadores, chamado Nightlight, nesse mês de abril, ela foi o segundo killer menos jogado, atrás apenas de, adivinha quem, os gêmeos, enquanto ela ainda assim está no top 5 dos killers mais letais. Então, xablauzinho, não é só loucura da minha cabeça, quase ninguém usa a bruxinha, e eu acredito que o problema dela está no seu game design. Pra quem não sabe, o poder da Reg é um híbrido entre o Trapper e a Nancy, uma mistura de Traps e Teleporte, onde ela nasce com 10 armadilhas para preparar uma área. E essas Traps, elas ativam quando o sobrevivente passa por perto delas, porém, o twist é que elas não dão dano em si, mas sim, elas permitem que a Reg se teleporte por elas. O que faz da Reg ser um killer excelente para segurar uma área do mapa. Aliás, no quesito pressão de mapa, a Reg é bem decente. Pessoalmente, eu daria uma nota 8 de 10 pra ela nesse quesito. Claro que ela não segura um mapa inteiro, mas ela consegue segurar uma boa parte do mapa com boa eficiência. Hoje em dia, a Adriana é muito boa para segurar o Trigem, mas antigamente quem fazia isso de uma forma excepcional era a Bruxa. A Reg de antigamente, acredite ou não, ela era forte pra caramba. Muitos randos que estavam só de saber que iam jogar contra a Bruxosa, não só por ela ser forte, mas também por saber que se você fosse pego por ela, já era mané. Ela era mais grudenta do que o Demi Amaya no UFC. Ela era mais grudenta ainda do que aquele seu amigo baforento que só fala estando a um palmo no seu nariz. Pois é, pra acampar, a Reg era muito boa mesmo. Ela ia ficar só voltando no gancho, se aproveitando do fato que antigamente não tinha BT Base Kit. E você ia de base rapidinho. Olha, pessoalmente eu não acho ela muito boa em perseguições, já que a única coisa que ela pode fazer é forçar os sobreviventes a sair do loop enquanto ela coloca traps. Então, o jeito favorito dos jogadores utilizarem a Reg é colocando o Survival no porão e botando todas as traps ao redor de lá. Assim, o coitado não vai sair de lá vivo nem a pau e você ainda tinha uma chance de pegar outro sobrevivente desavisado caso ele moscasse. Quase como se fosse uma teia de aranha que afunilava até o fundo do basement. A aranha nunca veio pro DBD, mas o pessoal esquece que nós já temos a Reg. Brincadeiras à parte, no quesito perseguição eu daria uma nota 5 de 10 pra Reg, já que ao menos ela pode forçar o sobrevivente a sair do loop ao fingir que bota uma trap. Porém, pra ela não ser tão boa de perseguições que não foram pré-planejadas, os jogadores geralmente mais casuais só conseguem aproveitar dela campando. Basicamente, eles só conseguem tunelar e campar, pois é a coisa mais fácil de se fazer com a reg. Então, quando eu digo que o problema dela é no game design, eu não digo que ela foi tão mal planejada assim. Mas, parecido com o safado do Booba, ela acidentalmente foi projetada de uma forma que ela é muito fácil de ser utilizada pra campar. O que eu presumo que os devs estavam pensando que ela deveria ser muito boa pra segurar uma área do mapa e forçar o trigém. Porém, os jogadores preferem utilizar ela da forma mais fácil e intuitiva possível, que é geralmente campando. Mas eu não culpo eles, pois existe uma abertura pra utilizar ela dessa forma. Então, vai fazer o quê? Porém, como eu dei a entender antes, essa não é a forma que os jogadores mais habilidosos usam a reg. Olha, como ela tem 10 armadilhas, os jogadores mais experientes já passam o começo do jogo preparando o mapa, ao colocar as traps nos loops mais fortes e utilizando uma mistura de slug com hit and run pra colocar uma pressão nos sobreviventes que passam pela área que está trepada. E essa área do mapa que eles vão preparar, geralmente é um lado que tem 3 geradores bem próximos um do outro. E aliás, Chablauzinho, tem um jogador competitivo que é conhecido por ser uma das melhores regs do jogo que se chama Mitch. E ele tinha uma estratégia bem peculiar ao jogar de bruxa. O Mitch utilizava uma build com intervenção corrompida para atrasar os geradores e obrigar os sobreviventes a ficarem perto da teia de traps dela. O seu deixo melhor pro final era para perseguições mais rápidas e para poder utilizar os teleportes mais frequentemente. O Dark Devotion era pra ficar sem raio de terror após acertar a obsessão e assim pegar outros sobreviventes desprevenidos. E finalmente, o Faça Sua Escolha era para punir os sobreviventes altruístas. Basicamente funcionava assim. Salvou o sobrevivente e ativou a trap, vai ficar exposto e morreu. Pois é, com a junção do açúcar, tempero e tudo que há de ruim, só faltava o elemento X pra deixar a reggae brabíssima, que era colocar o teleporte dela no scroll do mouse. E isso basicamente fazia o ato de se teleportar ficar quase instantâneo, mais rápido ainda se você olhasse diretamente para a trap antes de teleportar. Essas são dicas que muita gente não sabe, mas que as reggae mais experientes utilizavam para tiltar randoms e descolar um dinheirinho da pizza no final de semana em campeonatos de DBD. No geral, essa build antes do nerf de intervenção, ela era insana. O objetivo era fazer os sobreviventes caírem na teia dela, o que poderia iniciar uma bola de neve que poderia acabar com os sobreviventes bem rapidinho. E pra sair dessa teia, bicho, era complicado demais. Mas se o sobrevivente tivesse uma lanterna ou soubesse se agachar, acabou pra reggae, era literalmente 880. Parece piada, mas era literalmente isso em alguns casos, já que essas eram as maiores fraquezas da bruxa. Não é à toa que muitas reggae utilizavam a morte de Franklin como se fosse basic kit nela. Pois é, as armadilhas da bruxa poderiam ser facilmente apagadas com a lanterninha e também poderiam ser evitadas facilmente ao passar por cima delas agachado. E por mais que no seu lançamento a bruxa fosse insana, eu acho que era uma junção de duas coisas. Primeiro, os jogadores não sabiam calterar ela e segundo, ela era realmente um killer relativamente forte. Mas com o passar do tempo, todo mundo foi ficando sabendo das fraquezas dela e isso foi fazendo ela ficar cada vez menos eficaz. Até porque perder o slot de perk só pra lidar com a lanterninha já dificultava bastante a vida da reguezinha. No fim das contas, mesmo sendo um dos killers mais letais do jogo, pela sua gameplay complicada de masterizar, naturalmente camposa e por não ser tão divertida de se jogar com e contra, isso fez a reggae ser o segundo killer menos jogado do jogo. Porém, com esse último update que removeu a capacidade dos sobreviventes de apagarem as suas armadilhas com a lanterna, que frase longa da porra, junto com a nova meta de cura mais lenta, talvez o seu estilo de jogo de slug e hit and run voltem a funcionar. E esse é, provavelmente, o momento perfeito pros antigos reggmans voltarem à ativa. Deus abençoe a alma dos sobreviventes que forem enfrentar esse tanto de reggs, que até eu vou voltar a utilizar. E da mesma forma que a reggae antigamente era um killer altamente polêmico que fazia os jogadores quitarem a pergunta sobre o porquê o DBD não tem voice chat é igualmente polêmica e eu só descobri isso ao postar o vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser uma pessoa maravilhosa.